Eu sou Itaúdo Sardinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo Você alguma vez já ouviu este Papai Aue, Aue, Aue Qualquer ambulância que ouve essa música A primeira coisa que vai vir na cabeça Ou a dança do Uga Uga E logo vai associar com o Uniteu Estrelas ao Pau Ou Estrelas ao Pau, o que seja Mas se um brasileiro ouviu Só vai mesmo pensar na novela do Uga Uga Mas nada, até os portugueses também Só vão pensar na novela do Uga Uga E você só olha a verdade por detrás Do Papai Aue Aue, Aue Esse será o nosso vídeo de hoje É, coisa que ninguém pensou Coisa que ninguém estava à espera E até a nossa comunicação social ainda não sabe disso E você vai saber em primeira mão Quem cantou a música do Papai Aue E será que a música mesmo é Papai Aue? E será que o nome da música é mesmo Dança do Uga Uga? Então, se inscreva no canal Dá like nesse vídeo E tem que prestar muita atenção Porque esse vídeo está muito bom Vai, se inscreva aí Vai, dá like no Maia Também é muito bom esse vídeo A música Papai Aue Ou como gosta de chamar A música do Uga Uga Ficou muito popularizada para as comunidades que falam português Quando a Globo fez a novela Uga Uga Isso eu bem me lembro em 2002 ou 2003 Até 2004 Acho que é 2004, é isso, né? E depois ficou mais popular aqui em Angola Quando o Estrelas ao Palco começou a apresentar na TPA Veio com ela para ser a dança de um evento Era uma coreografia que os angolanos faziam Quando dançavam no Estrelas ao Palco Que é esse concurso que vai decorrer agora E você pode me perguntar Tiago, você só quis ter que falar da primeira gala Nunca mais falaste de nenhuma gala O que se passa? É assim Eu não sei se calhar estou a pensar mal Mas para quem assistiu a primeira gala do Uniteu Estrelas ao Palco Depois assistiu o vídeo que eu fiz Que saiu na segunda-feira depois dessa gala E voltou a assistir a gala seguinte Que foi a segunda gala Deu para ver claramente que todas as questões que eu meti aqui naquele vídeo Eles responderam Significa que tem alguém aí a acompanhar o meu canal E eu preferi me calar durante esse tempo todo Porque, epá, eu sinceramente vou ter que ser verdadeiro a dizer Que eu sou cético com certos concursos E esse é um deles Mas, epá, não dá para toda hora ficar a discutir Que eu acho que as pessoas não votam e escolhem os cantores É verdade Que eu acho que os juros estão ali a fazer nada É verdade E que eu acho que a coreografia do Papai Aue não é a melhor Era verdade Até vocês vão entender porque eu digo que era verdade Porque a realidade é que a atual é mesmo melhor Não tem como Mas vamos conhecer um bocado mais do Papai Aue Eu estou acertando que você nunca visto esse vídeo Que eu vou te mostrar agora Olha só Primeiro já dizer que o nome da música não é nem Uga Uga, nem Papai Aue, nem nada O nome da música é O nome da música é Kotahitanga Kotahitanga Que é cantado por Oceania Com a participação de, deixa eu só copiar aqui Rinewei Mohi Que é uma cantora da ilha de Samoa Que é de lá do país do The Rock Onde o rock nasceu Sim Então foram eles que fizeram essa música Agora vamos só ver e ouvir a querida música Vamos lá Aí Pra vocês verem As caras tatuadas são típicos dessa ilha mesmo Na ilha de Samoa É mesmo assim Tatuam a cara para os guerreiros Vem essa olhada daquele aí Pra quem não sabe também O filme Moana Foi inspirado aqui nessa ilha Né No pessoal que vive aí nas ilhas de Samoa Então foi inspirada lá Esse filme Moana Continua E você tenta se perguntar Mas esses aqui não estão a falar nada Essa língua não existe Existe sim Pra nós é sempre assim O que nós não conhecemos não existe Mas existe Está a falar coisas muito sérias Vamos continuar só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso é música pop Não é oficial lá dessa ilha Mas é música pop Vamos lá 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 Tá percebendo aí quando ela fala ane kotai tanga, sim é o nome da música, kotai tanga, nós nunca pensamos até aí, mordei do céu. Essa parte aqui é a mais importante, porque nós ficamos separados a pensar o que ele está a fazer quando cantam essa parte que vai entrar agora, mas é um ritual dos guerreiros de Samoa. Coisa linda, olha só isso. Daí, dá-me de graça. Tchau. Tchau. Kotai tanga é do álbum Oceania, que saiu em 1999 com a Rine Uemoi. A música é sobre a necessidade da unidade e a lembrança do movimento. Kotai Tanga, da década de 1890. Ou seja, o grupo Kotai Tanga era um grupo que lutava para a independência da ilha, que lutou muito pela independência da ilha de Samoa. E de Kotai Tanga, da década de 1960. Esse grupo não sei se fizeram bem. Mas a cantora Rine Uemoi diz o seguinte sobre a música. O sentimento e sentimento da música é de levar-se e entrar e fazer o melhor que puder. Que provavelmente é um bom conselho para qualquer um. Podemos ver que até certo ponto é uma música que está muito bem enquadrada para aquilo que é o espírito do Estrelas ao Pão. Mas afinal, como é que nós adaptamos essa música aqui em Angola para o Estrelas ao Pão? Vamos voltar um bocado para 2004, quando foi feita uma das galas do Estrelas ao Pão. E os participantes fizeram uma das coreografias do Uga Uga, como na época era chamado. Então podemos dizer que eles fizeram uma das coreografias do Kotai Tanga. Vamos ver como foi. Música Lembrarem que eu ainda tenho memória muito fresca. Eu disse que na música do Uga Uga no Kotai Tanga tem que ter o Ri. É clássico. Em 2004 nós estávamos a fazer o Ri. Esse ano nós mudamos o Ri. Música Música O que é isso? O que é isso? Os anfitriões da noite Recebam nesta sala Patrícia Pacheco E Jorge Antunes Para ver que naquela época Nós valorizávamos o rio E era muito mais engraçado Até parecia ginástica aróbica Um pouco menos criativo Mas era fixe E dava muito bem para aprender E aprender rápido Prometo-se que se vocês quiserem Eu posso refazer essa coreografia aqui no canal Tudo depende de vocês, né? E da minha vergonha alheia Mas se vocês quiserem Eu posso fazer sim Viram, né? Apanhar o mosquito Eu posso fazer sim Essa coreografia Mas agora Como é feito o Kotahitanga Aqui Atualmente Em Angola Quem já assistiu Serasococo sabe E Deixa um bocado de nostalgia Mas dizer também Que realmente Essa aqui Que nós vamos ver agora É a melhor coreografia Que nós já fizemos Mas Eu penso, né? Que pelo menos O grupo Fusão D Que faz aí A música do Kotahitanga Podia muito bem Na música Ou na dança deles Enquadrar o rio É importante Eu penso que é importante Porque Dá aquela sensação De nostalgia E nós não Transformamos Tudo, tudo em novo Para fazer o rio Nem sequer Vamos precisar De copyright Nem nada É só relembrar Algo do passado Que seria muito bonito Vamos ver Como é que ele faz Atualmente A dança do Kotahitanga E o kutahitanga É O kutahitanga E o e ou o e O De skate Mas isso é muito complicado para você aprender e querem que as pessoas dançam isso é muito difícil Eles sabem fazer isso porque são artistas profissionais desse assunto Para nós então estamos empalhados Música Essa aqui é a melhor parte da música, ou seja, dessa coreografia aqui que está mais complicado de aprender Música 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 Música